E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Luz, hoje pra mais um vídeo de regras. Tá chegando agora, muito bem-vindo aí ao nosso canal, não deixa de inscrever e deixar aquele like. De quem já conhece, muito obrigado aí por estar de volta curtindo nossos vídeos e nos apoiando, é bem importante pra nós. E hoje eu vou trazer aqui outro joquinho, microjogo na verdade, lançado no Brasil há pouco pela Conclave Jogos, que é o 13 Fantasmas, ou 13 Ghosts, como vocês acharem melhor. Ele é um microjogo, são 26 cartas, o manual inclusive são outras cartinhas que vêm junto. Tu pode jogar ele de 2, 3 ou 4 jogadores, se tu jogar 2 em 3 tu vai usar 1 deck de 13 cartas, vem 2 decks, e quando jogar em 4, que vai jogar em equipes ali, aí tu vai usar os 2 decks de 13 cartas cada um. Aqueles joguinhos de carta bem simples, super divertidos, onde cada um vai ter uma carta escondida, que é a sua cripta, pois os Fantasmas estão ali vendo quem é que vai ser aquele que vai conseguir ficar na mansão pra assombrar ela. Ou seja, tu vai ter aquela carta que é a tua cripta escondida e tu tem que evitar que os outros jogadores descobram a tua cripta. No momento que descobriu a tua cripta, tu tá eliminado da rodada. E aí dependendo da quantidade de jogadores, vem-se quem tiver mais pontos ou uma certa quantidade de vitórias. E ele é um jogo rápido, leve, e cada carta que tu baixa, ela faz alguma coisa diferente. Por exemplo, pergunta como a cripta vai ser um dos números, as cartas são numeradas de 1 a 13, tu vai fazer o que? Tu vai perguntar, a carta vai dizer, pergunte se a cripta é o 5, 6, 7 ou 8, e aí a pessoa vai dizer que sim ou não, se é um daqueles números. E aí depois tu pode jogar uma carta apelhada pra baixo e fazer um ataque, perguntar, tua cripta é o 13, por exemplo? E aí se for, a pessoa tá fora. Então, regras simples, vocês vão ver ali, vou explicar rapidinho elas, mas super divertido aquele jogo que tu bota aí. Daqui a pouco tu até tira da caixa, leva só as cartinhas aí pra qualquer lugar e baixa regras rápidas, fáceis, super divertido. Então vamos lá, vamos pra regra do 13 Fantasmas da Conclave. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal, então vamos aqui pras regras dos 13 Fantasmas, ou 13 Ghosts, como vocês acharem melhor. É um jogo aí de 2 a 4, é um microjogo na verdade, dura 10 minutos. A partir de 14 anos é indicado na caixa, mas eu acho que dá pra jogar com bem menos idade aí, 10 anos, 8 anos já dá pra jogar, tá? Então o jogo vem bem simples, ele vem em dois decks, esse aqui de numerados de cartas, de 1 até 13. Esses decks tu vai usar os dois apenas numa partilha de 4 jogadores, que eu vou explicar depois, então eu vou deixar esse primeiro deck aqui de lado, tá? Vou explicar primeiro 2 e 3, depois eu explico o 4. E também o manual dele é isso aqui, ó, pessoal. Tá aqui, ó, o manual dele são essas cartinhas aqui. Jogo bem rápido, bem divertido aí, que dá pra levar a qualquer lugar. Então, vou explicar pra dois jogadores, depois eu explico o que muda pra 3 e depois pra 4. Então o jogo é simples, tu vai embaralhar aqui as cartas, vão dizer que a gente tá jogando em dois jogadores, então o jogador à direita e o jogador à esquerda, e a gente vai distribuir duas cartas pra cada um dos jogadores. E vão deixar o deck aqui no meio. O que os jogadores vão fazer? Eles vão olhar as cartas dele, vão escolher uma pra ser sua cripta, então ele vai deixar essa carta na sua frente na horizontal, né? Imaginando que ele tá aqui, então vão deixar assim, como se o jogador estivesse aqui, então, na horizontal. E a outra vai ser a carta inicial dele. E o outro jogador vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar uma das cartas pra ser a sua cripta, vai deixar na horizontal, e a outra vai ficar na sua mão. Sempre bom deixar elas em sentidos contrários pra não confundir. Então tá aqui a cripta do jogador, a cripta do todo jogador. Qual é o objetivo do jogo? É tu descobrir qual é a cripta do teu adversário, pra ser você, né? Que vai assombrar ali a mansão sozinho. Na sua vez, o jogador tem duas opções. Ele vai fazer apenas uma delas. O que ele pode fazer? Ele pode pegar a sua carta, jogar aberta na sua frente e usar a habilidade dela. Vou falar depois quais são as habilidades da carta. Depois que ele fez isso, ele vai lá e compra uma carta de novo pra repor a mão dele. A segunda, e assim, antes de falar da segunda, né? Essa carta pode ter uma pergunta. Por exemplo, essa aqui, a número 9, diz, ó. O número da cripta é 10, 11, 12 ou 13? O adversário tem que responder com a verdade, né? Ele tem que dizer que sim ou não. Daí ele vai dizer, ó. Sim, é, não, não é. Sempre dizendo a verdade, nunca podendo mentir. Essa é a primeira opção. Então ele faz isso, compra uma nova carta pra mão dele, e aí é a vez do outro jogador. De novo, sempre olhando, sempre fazendo a ação da carta. A outra opção que tu tem é um ataque. Como é que funciona um ataque? Tu vai jogar uma carta na tua frente, só que tu vai botar ela de cabeça pra baixo, pra um descarte, né? Tu pode botar ela no descarte. E tu vai dizer o número. E tu vai dizer pro jogador, a tua cripta é o 10? Aquele jogador vai dizer que é a verdade ou não. Nesse caso era um 7, ele ia dizer que não. Se ele acertar, pronto, ele venceu. Esse jogador está derrotado. Se joga uma nova rodada, quem vencer três rodadas é o vencedor. Simples assim, pessoal. O jogo é bem rápido, bem fácil e muito divertido. Em três jogadores, é a mesma coisa. Cada jogador vai receber duas no início, vai escolher uma carta pra ser sua cripta, vai poder fazer, jogar uma carta ou fazer um ataque. A diferença é o seguinte. Quando tu joga uma carta e faz a ação nela, e é uma pergunta, a pergunta é feita pros dois jogadores. Então, os dois adversários teriam que responder essa daqui. O número da cripta é 10, 11, 12 ou 13? Bom, os dois vão ter que responder. Cada um sim ou não, né? E quando tu faz um ataque, um ataque é para os dois. E aí, se tu for bem sucedido no ataque, eliminar um dos dois, né? Tu nunca vai eliminar os dois ao mesmo tempo. Os jogadores que ficam na mesa ganham um ponto. E depois, quando se eliminar o outro jogador, o jogador que venceu ganha dois pontos. Então, o segundo lugar ganha um ponto, e o primeiro lugar, dois pontos. Quem fizer seis pontos primeiro, vence o jogo. Então, essa aí é a partida para três jogadores. Para quatro jogadores, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dividir. Isso aqui é um dos decks, né? Então, esse deck aqui vai ser entregue a uma das equipes. E aí, vamos imaginar, assim, que as equipes têm que sentar, os jogadores têm que sentar em lados opostos. Então, a gente vai ter o jogador A, o jogador B. Equipe A, equipe A. Equipe B, equipe B. Os jogadores alternados. Então, um baralho vai para uma equipe. E tu vai pegar o outro deckzinho, vai embaralhar também. E esse vai ficar com a outra equipe. E aí, o que acontece? Um dos jogadores vai sacar quatro cartas. Vai olhar essas cartas, né? Um de cada equipe. E vai fazer o quê? Ele vai pegar duas para serem as criptas. Então, ele vai escolher uma para ser a sua cripta e outra para ser a cripta do seu companheiro de jogo. E ele vai passar para o outro companheiro essas duas cartas. O que ele vai fazer? O companheiro vai escolher uma para ficar na sua mão e vai entregar a outra para ser a mão dele. E aí, tu pode deixar o deckzinho aqui, né? Um pouquinho separado aqui. Certo? A outra equipe vai fazer o mesmo. Vai pegar quatro. Vai escolher, né? Aí, o cara vai olhar. Vai olhar as cartas. Vai escolher uma para ser a sua cripta. Outra para ser a sua cripta do jogador. O jogador vai pegar a carta. Vai botar uma na mão dele. E outra na mão. E pode deixar aqui o deck, né? De ladinho. Vou deixar ele aqui assim. Vou deixar mais organizado isso aqui. Então, aqui as equipes. As criptas e as cartas. E o jogo segue igual a dois e três jogadores. Lembrando, sempre que tu fizer uma pergunta, né? Ou um ataque. Os dois jogadores do time adversário têm que responder. E um detalhe importante é o seguinte. Se tu fez um ataque e eliminou um jogador. Vamos dizer que esse jogador aqui foi eliminado. O jogo continua sempre em sentido horário, né? Vai jogando em sentido horário. É o seguinte. Nunca pode acontecer de dois jogadores do mesmo time jogarem ao mesmo tempo. Então, por exemplo. Esse cara jogou. Seria esse. Não vai ser esse. Vai ser esse jogador. Então, na verdade, vai jogando assim, né? Sempre alternando o time. E aí, o que acontece? Acontece no momento que eliminou os dois jogadores de um time. O outro time venceu. O time que venceu primeiro três vezes é o vencedor. E vou mostrar aqui um pouquinho o efeito das cartas para vocês terem uma ideia, né? Muito bem, pessoal. Então, vamos dar uma olhada nas cartas aqui, ó. A carta número um. Fale quatro números em sequência. Qual o número da... O número da cripta é um deles? Então, tu vai escolher quatro números, né? De 1 a 13, lá. 4, 5, 6, 7. E vai perguntar se a cripta é ou não. A carta dois é o seguinte, ó. Realize a habilidade de uma carta com face voltada para cima ou saque outra carta e jogue novamente. Essa carta voltada para cima não pode ser uma cripta revelada, tá? Tem que ser uma carta que é recém for jogada pelo outro adversário. Tu vai jogando as cartas e vai deixando tua frente. O número da cripta é par. Faça um ataque. Ignore as habilidades azuis de seus oponentes até o seu próximo turno, tá? Aqui, azul. O número da cripta é um, dois, três ou quatro. Então, tu vai fazer essa pergunta se é uma dessas aqui. O número da cripta é oito ou mais. Então, se está para cima de oito ou não. O número da cripta é cinco, seis, oito ou nove. A carta é sete. A oito, sim. Olha as duas últimas cartas da pilha, então faça um ataque. A pilha adversária, né? Tu vai estar interessado em saber quais cartas o adversário ainda tem ali. Tu pode fazer um ataque. O número da cripta é dez, onze, doze ou treze. Olha as três cartas do topo da pilha. Coloque duas delas no fundo da pilha e em qualquer ordem e a restante no topo, né? Isso aqui no adversário. E quando estiver jogando em quatro, tu pode, inclusive, falar para o teu companheiro que tu viu. A mesma coisa para a carta oito, né? Tu pode falar para o teu companheiro o que tu viu ali. A onze, faça dois ataques com dois números consecutivos. Então, tem que ser dois ataques, mas números consecutivos. Sete, oito, por exemplo. Fale três números quaisquer. O número da cripta é um deles? Então, tu vai chutar três números ali que tu acha que pode ser a cripta para tentar acertar. E a última, fale o número. O número da cripta é igual ou maior do que este número? Então, tu vai escolher um número ali para poder eliminar os outros abaixo dele. Então, tu vê aí que essas são as ações para vocês terem uma ideia de como é que funciona o jogo. Jogo simples, leva a caixinha pequena para qualquer lugar, super divertido. Recomendo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho